Olá meus amigos do YouTube, Daniel do Ejapa aqui com vocês no canal, trazendo mais um vídeo pra você cara e esse vídeo aqui é pra falar disso que tá acontecendo, cara, desse fenômeno fantástico que tomou conta do Brasil aí faz um tempo e, meu, o que que tá acontecendo com o nosso país, cara? É, o nosso país ficou estranho, depois que ele se polarizou, esse negócio de esquerda, de direita, de coxinha, de mortadela, cara a gente ficou com um problema muito grave, porque se for pra defender a esquerda, você deixa passar bandido pra poder defender a esquerda se você quer defender a direita, você acaba deixando bandido também, fazer o que quer, pra poder defender a direita quando, na real, meu, a gente tinha que tá lutando por nada disso daí, nem por esquerda, nem por direita, nem por nada, cara o brasileiro tem que aprender que nós temos que lutar pelos nossos direitos, pelas nossas conquistas, pelo bem-estar das nossas pessoas, das nossas empresas sabe, e não ficar aí defendendo esses políticos, cara, esses caras tão ferrando com tudo, cara o Lula saiu da cadeia, é... aí vão crer me criticar, todo mundo sabe eu vou dizer agora aqui, cara, o Lula não deveria ter saído da cadeia ele não deveria, porque ele tá saindo pra fazer um mal ele tá vindo aí, cara, fazer uma puta de uma movimentação que não tem sentido nenhum o povo vai ficar mais dividido ainda, vai brigar mais ainda e vai fazer o que esses caras aí que tão no poder agora, essa turminha do Bolsonaro, quer, cara é dividir o país, manter uma briga, manter um caos pra eles fazerem as merdas que eles tão fazendo lá dentro porque, meu, na real, o cara só tá fazendo merda, cara o cara só faz merda, é todo dia uma merda diferente, cara agora o Leonardo DiCaprio botou fogo lá na Amazônia, cara será que foi o Van Damme também que jogou óleo lá ou será que foi o Leonardo DiCaprio com o Titanic dele que afundou? meu, caraca, meu, é muito triste junta com essa turma do Terra Plana aí, meu e essa falta de conhecimento da vacina venenosa aí que causa doença no Brasil as vacinas, meu o que que vai acontecer com o nosso país se a gente continuar desse jeito, cara? tá na hora de mudar, meu tá na hora de parar de vangloriar essa gente aí tem gente que vai falar assim ah, mas você curte o Lula eu não curto o Lula, cara eu nem votei no Lula no começo eu votei na última eleição que eu tive no Brasil por conta da política boa que vinha acontecendo eu montei minha empresa no governo dele a gente vinha vendendo bem, a gente vinha trabalhando as empresas estavam comprando eu tava com faturamento bom com, sabe, a loja da minha esposa vendendo bem aí de repente, cara, a gente votou tava tudo funcionando aí veio a Dilma aí cagou tudo com esse Aécio Neves querendo brigar com ela porque não queria ela lá dentro e aí virou essa bagunça toda e a gente sabe, cara, que a Dilma saiu de lá não foi por corrupção foi por outros motivos mas não vem ao caso, cara a questão é que o PT se desgastou a esquerda se desgastou tá na hora de reavaliar a esquerda com o PT realmente roubou deixou roubar o que é pior e não usou o poder que tinha dos mais de 80% do povo brasileiro inclusive os que não gostam do Lula como é o meu caso que apoiava ele por conta da política social que ele vinha aplicando e essa gente toda desanimada muita gente migrou pro Bolsonaro achando que ele era um mito que ele era um Deus que ele era um herói e cara, na real, esse cara não é esse cara é um tapado pra não dizer que é um dos piores tapados que já passou pela presidência da República Brasileira cara, eles estão destruindo o Brasil fazendo o que querem e aí qualquer coisinha eles vêm com essa historinha e botam o Lula na coisa e botam não sei o que e vem, é, mas não sei o que meu, para com isso, cara o cara, olha só, cara a gasolina, o preço que tá o dólar, o preço que tá a carne, o preço que tá a gente protestou isso contra o governo Lula por que agora a gente vai passar a mão na cabeça desse governo aí vem falando, cara olha só o que um cara escreveu outro dia no Facebook que a carne tá cara porque o Lula é dono da Friboi e ele tá usando o poder dele como dono da Friboi pra aumentar o preço pra ferrar o governo Bolsonaro cara, se liga, viu a carne tá cara porque o dólar tá alto então pro mundo todo os produtos brasileiros tão muito baratos o dólar tá valendo muito então hoje com qualquer 12 reais uma Rússia, uma China compra toda a carne brasileira pagando 12 reais o quilo e você aí tem que pagar 45 quilos pra poder compensar porque começa a vender tudo não tem carne então no mercado nacional a carne sobe o preço junto com a alta do dólar que já subiu e eu vou falar uma frase pra vocês agora que é de outra política eu não vou citar ele aqui pra não dar mais coisa ainda mas olha o dólar alto o Brasil tem que importar trigo o trigo é em dólar usa o trigo pra fazer pão logo o seu pão tá subindo se o pão sobe, sobe tudo se o trigo sobe, sobe tudo porque muita das coisas no Brasil é feita com trigo se você não sabe então cara vem acontecendo uma coisa muito ruim o Brasil parou de produzir petróleo que produzia refinar o petróleo que refinava por conta de estarem querendo destruir a Petrobras vender ela privatizar tudo o que pode esse Guedes que tá lá o cara é o rei da privatização aí vem meter o pau falar um monte de merda cara vem falar do Chile o Chile tá ferrado com a política neoliberal que esse cara implantou no Brasil e a mesma que tava lá no Chile 14 anos lá ferrando com o Chile cara ferrando com o Chile eu queria até aproveitar esse vídeo mandar um abraço pro meu irmão irmão Ivan continua aí com a guerra de vocês cara continua mesmo não deixe esse governo ferrar o Chile mais cara vocês tem que mesmo que ficar na rua e torcer pra que o povo brasileiro também vá pra rua e pare de vangloriar bandido cara e começa a defender os direitos nós tão perdendo tudo cara perder uma aposentadoria vão perder aí os direitos que tem perdido aumento de imposto a dar com pau isso daí cara tá errado aqui no Japão tá acontecendo uma coisa muito parecida o nosso governo aqui cara tá partindo pra um governo também meio que neoliberal e tá fazendo um monte de merda tá pegando dinheiro da FMI adoidado já subiu o imposto o FMI teve aqui agora na semana passada falou que precisa dobrar o imposto no Japão e precisa aumentar o PIB né do consumo aumentar o consumo no Japão de então um percentual eu não lembro agora eu não vou falar besteira mas eu acho que ele precisa pelo menos de 20% de aumento no consumo e precisa de pelo menos o dobro no imposto cara essas políticas neoliberal vem pra ferrar com tudo cara vem pra ferrar com tudo então fique esperto cara vamos parar de vangloriar esses caras vamos parar com isso não tem mal nenhum em comer ovo eu por mim cara como ovo todo dia ainda brinquei onde que a minha esposa eu fui no mercado e comprei carne pra trazer em casa tudo e aí eu falei assim nossa eu querendo comer ovo o ovo tá caro porque tá custando aqui uma bandeja com 20 ovos 400 ienes né que dá aí um dinheiro do Brasil hoje que agora tá difícil de converter mas deve dar uns 16 reais uma bandeja com com 20 ovos e a carne a gente paga o quilo aqui na faixa de 1.100 1.200 que deve dar uns 30 reais o quilo da carne de primeira carne de primeira tá e a carne de porco a gente tá pagando aí em torno de 16 reais o quilo também lombo o filé do porco até também o filé mignon do porco né então as carnes mais nobres e tal e frango a gente tá pagando se eu não me engano 6 reais ou 7 reais o quilo mais ou menos aqui no Japão então cara vão parar de vangloriar vão parar de bater no peito e falar esse cara é o meu presidente cara ele não é o seu presidente ele tá ferrando com o seu país ele tá acabando com você o juro tá despencando as empresas não tão conseguindo crescer eles vêm com discurso ah vamos fazer isso tirar esses direitos que aí volta a crescer e não cresce cara já faz um ano que eles vêm falando isso a política só vem se atrapalhando e se afundando eles estão forrados de fake news cara pra todo lado é notícia falsa a gente olha não tem jeito cara pega você que é brasileiro o cara que tá aí vai acompanhar um jornal de fora abre aí um Le Monde abre uma CNN sabe abre um jornal de fora hoje com o Google Translator você consegue entrar lá e traduzir esse site leia as notícias internacionais desse site que o Brasil com certeza vai estar lá e você vai ver cara o que tá acontecendo na real com o Brasil cara é muito ruim muito ruim mesmo e não adianta sabe assistir em televisão porque a Rede Globo vai querer meter o pau no governo porque a Globo tá ferrada ela tá ferrada esse governo quer acabar com eles e vão acabar eles vão acabar com a Globo mas já não era de hoje que era pra acontecer isso a Globo vem prestando um desserviço mesmo pra sociedade já não é de hoje já faz tempo ela tem uma coisa na programação dela que são boas mas realmente ela vem fazendo de tudo pra manipular o governo tal agora se você tá pensando que você vai pra Record vai pro SBT e vai ter um lucro vantagem lá vai ter nada Edir Macedo tá fazendo merdas lá também na Record e é tudo por dinheiro os cara tá recebendo milhões do governo pra poder falar um monte de merda e falar coisas boas sobre o que não é bom se você acha que o que estão falando é muito bom vai lá na igreja do cara vai seguir lá segue lá na boa eu frequentei um ano lá não tem nada de bom lá pra mim mas vai lá quem sabe tem coisa pra você lá que é bom então meu fique esperto esse vídeo aqui mexe com muita coisa polêmica porque mexe com social mexe com política mexe com religião mas cara na real vocês precisam tomar uma atitude e prestar atenção no que tá acontecendo no Brasil se vocês não fizerem isso cara não mudar essa atitude e continuar esse mimizinho de coxinha e mortadela porque isso aí meu é o presente que o Lula deixou é o legado do Lula isso aí é o legado do Lula essa briga de classe ele que começou com esse inferno de polarizar as coisas porque ele achou que ia dar certo e ó ele se ferrou porque a polarização no Brasil é grave porque o Brasil hoje ele é muito bem dividido hoje não sempre foi tem uma esquerda muito forte tem uma direita muito forte e ninguém consegue comandar o problema é que a esquerda ela é redividida internamente a direita não tem muito pra onde ir a direita tá perdida porque me fala hoje um nome da direita que possa substituir o Bolsonaro a direita não sabe é o Bolsonaro tá porque se não for o Bolsonaro é o Luciano Huck é o Dória meu tá difícil pra direita escolher alguém agora pra esquerda cara nós temos aí um monte um monte de político na esquerda então o que que acontece a gente tem aí no PDT que é o do Ciro Gomes a gente tem no PC do B né do governador lá do Maranhão nós temos aí o próprio PT que precisa pra mim passar por uma reforma grave drástica né reavaliar todos os seus valores e afastar o Lula o Lula fez o que tinha que fazer ele já fez a parte boa na história dele ele vai cagar daqui pra frente e vai estragar o que ele fez de bom né pra as pessoas que reconhecem isso e vai acabar de fazer mais coisa errada aí vão vir falar ah mas o bicho é ladrão meu para para com essa história toda isso aí é processo de justiça Supremo Tribunal em segunda instância tá na lei quem é advogado sabe não foi nada demais simplesmente botaram nos eixos o que tinha que ser colocado a culpa que eu falo do Lula tá na rua é do Sérgio Moro ele não tinha que ter prendido o Lula quando prendeu ele tinha que ter esperado as coisas acontecerem ali os processos rodar certinho pra ele ser usar as provas pra fazer a prisão dele efetiva da forma correta só que se ele fizesse isso corria o risco do Lula ganhar as eleições e pra não deixar ganhar então ele fez o que fez juridicamente quem é advogado sabe se eu tenho vários amigos advogados aqui que assistem se vocês quiserem até falar que juridicamente o que foi que aconteceu pode ficar lá embaixo mas o Moro ele se precipitou e a culpa hoje do Lula tá na rua é dele ele sabe disso ele tá lá acuado pra defender o patrão dele porque ele tá lá pra isso ele foi escolhido ministro da justiça pra defender ele não é herói coisa nenhuma ele tá lá defendendo o patrão dele é uma tristeza o vídeo não é pra meter o pau no político não é nada é só pra acordar o povo gente vamos parar de polarizar vou te falar pra você a esquerda e a direita só muda a mão do bandido um rouba com a esquerda outro rouba com a direita o bandido são os mesmos então meu vamos parar de vangloriar essa gente vamos botar eles no lugar parar de deixar de tirar direitos parar de ferrar com tudo e você que é empresário seu negócio não tá indo pra frente aprende uma coisa que eu falo pra todos os meus clientes nos meus vídeos que são direcionados pra cliente do outro canal pra todos eu sempre digo a mesma coisa os ricos do Brasil são a minoria a maioria é pobre é pobre é o pobre que compra na loja e que gasta e faz a gente ter lucro os ricos consomem pouco eu quando tinha loja vou citar um exemplo uma vez a gente tinha uns relógios novos que chegou na loja e eu tenho duas clientes que são ricas uma delas não quis ver os relógios a outra quis achou lindos relógios me disse o seguinte se você não vender você me procura mês que vem que eu vou ficar com um mas só no mês que vem depois que eu fechar as contas aqui pra ver se vai dar tudo certo e eu preciso ver se vai dar pra comprar esse relógio os meus clientes pobres compraram todos todos os relógios essa cliente rica ficou sem nenhum eu vendi todos os relógios em questão de uma semana eu tive cliente pobre que comprou dois relógios não comprou um comprou dois então meu amigo se vocês continuarem achando que classe média alta é que vai gerar lucro no nosso Brasil você tá ferrado porque classe média alta vai pra Miami gastar em Miami junto com a mulher do do filho do Bolsonaro lá porque é lá que eles gostam de gastar dinheiro nós temos que investir na nossa classe mais pobre e essa era a fórmula de sucesso do Lula e era o que eu apoiava no governo dele eu não apoiava o Lula eu apoiava o governo porque o que que acontece isso é que a gente precisa de renda concentrada gerar emprego gerar forma dessa gente que não tem condição de gerar renda gerar essa renda pra poder gastar nos nossos comércios senão a gente tá ferrado isso é o que eu falo pra todo mundo lá e meu do restante a gente tem que pegar firme nesses caras não deixar eles fazer merda e botar pra correr quem tem que ser botado pra correr você quer que o Bolsonaro fique lá? deixa ele lá cara não tô falando que tem que fazer epítema não isso aí não existe sabe esses negócios de epítema é coisa da cabeça que não dá certo não o que a gente precisa é cobrar fazer esse cara trabalhar se ele não quer trabalhar deixa o banquinho e entra outro no lugar vaza de lá porque tem gente querendo trabalhar tá certo? é isso aí gente espero que o nosso país saia disso acabe essa polarização e a gente possa se unir mais uma vez pra lutar pelo que a gente precisa que são os nossos direitos vamos ajudar esse país a sair disso daí ah e vamos aproveitar quero só aproveitar esse vídeo aqui pra falar um detalhe eu vou citar em outros porque merece mas eu vou falar já nesse tem muita gente comentando aí que ah por que você está reclamando do preço da carne cara se o Lula tirou você da pobreza o que tem que pagar 40 reais o meu amigo se liga o que foi feito no governo pra subir as pessoas da linha da pobreza que foi reconhecida até internacionalmente são os programas que tiram pessoas que tem renda familiar de 400 reais por mês a sua família não ganha 400 reais por mês para de dizer que você estava na linha da pobreza você tem carro você tem moto você tem conta no banco você tem cartão de crédito você tem dinheiro essa saída da pobreza foi pra pessoa que sequer tem energia elétrica em casa tinha né sequer tinha porque agora tem mas se você não sabe disso pega seu carro cara sua moto vai viajar o Brasil pega no Google dá uma gulgada e vai saber o que é que acontece no Brasil cara o Brasil não é de São Paulo pra baixo de São Paulo pra baixo a gente vive uma realidade totalmente diferente o pobre de São Paulo tem ainda uma certa condição quando a gente fala do pobre pra cima na linha mais pra cima do Brasil no norte nós estamos falando de pobre que sequer tem acesso de gente que nunca viu uma televisão sequer tem acesso a internet tem gente que não sabe nem o que está acontecendo nessa merda de Facebook meu vamos parar de falar isso cara linha de pobreza não tem nada a ver com comprar carne a 40 reais carne não se compra a 40 reais no Brasil do tamanho do nosso com a riqueza que nós temos isso está errado e esse governo tem que corrigir isso daí antes que a coisa piore você vai pagar 90 reais do quilo da carne e 10 reais do litro da gasolina aí sim que eu quero ver tá certo um grande abraço pra você cara eu sou o Daniel do Ejapa se inscreve no canal deixa seu comentário aí por favor não precisa ser arrogante nos comentários seja educado tem gente aí que escreve e é muito educado e vale a pena responder mesmo quando não concorda comigo por causa da educação eu decidi que comentários que forem pra xingar tudo eu não vou responder me pediram pra bloquear ou cancelar o comentário eu não vou fazer isso que é pra deixar lá pra todo mundo ver futuramente que a pessoa fazia isso por conta de um governo que é o que está acontecendo agora gente aí defendendo que o dólar ia ficar barato com o Bolsonaro e na real é outra coisa que está acontecendo eu vou ficando por aqui um grande abraço pra você cara é Daniel do Ejapa fui tchau tchau